Você acha que seria melhor viver num mundo e num tempo em que não houvesse desafios? Pois então vamos pensar em uma coisa, sem desafios não tem desejo de crescer. Já observou aquela mãe que por exemplo ela tem aqueles dois filhos, na verdade essa mãe ela é narcísica, então ela protege muito um filho, aquele que é chamado de elo dourado e ela malha o filho que é chamado de o cabrito para sacrifício. Então essa mãe, quando ela protege muito um filho, esse filho não se desenvolve, vai estar sempre ali. Por que ela protege? Sempre do mesmo jeito, sem crescer, ela protege porque ela acha que aquele filho se parece com ela. Então ela segura, ela protege, ela faz tudo para ele e ele não se desenvolve. Já o filho que não é tão amado, que é aquele que é colocado para sacrifício, ele se desenvolve. Por que? Porque ele tem desafios. Então quando vierem desafios na sua vida, agradeça. São esses desafios, são essas correntezas fortes que fazem com que a gente cresça e a amadureça. Se inscreva no canal, continue com a gente e vamos falando sobre saúde emocional e psicanálise. As pulsões que Freud nos ensina a observar, através das dores existe o crescimento, existe o amadurecimento e existe a capacidade de superação. Então é importante corrermos atrás de sermos pessoas melhores todas as vezes que nos confrontarmos com desafios.